Olá pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo sobre um tema que eu acho importante a gente falar. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre questões de estresse na vida dos cães e hoje eu quero reforçar um pouquinho esse vídeo falando de uma opinião geral, de uma forma mais generalizada para vocês entenderem o porquê que o estresse é necessário, principalmente na fase de desenvolvimento do seu cachorro, quando ele é filhote ou nas primeiras etapas de adaptação com você. Quando a gente fala de estresse, as pessoas tendem a entender o estresse como uma coisa necessariamente negativa e muitas vezes é uma sensação de incerteza que às vezes o seu cachorro tem que passar. Quando você traz um filhote para casa, muitas vezes você vai identificar que numa ninhada você tem filhotes que são mais confiantes, você tem filhotes que são mais frágeis, a verdade é que cada um deles vai mostrar sua personalidade conforme eles vão crescendo e amadurecendo. Porém, a vida urbana, de novo, traz muitos elementos de estresse que são importantes que o cachorro aprenda a lidar. Eu sei que hoje a gente tenta fazer de tudo, muita gente quer fazer com que tudo seja positivo para o cachorro e por mais que a gente queira criar boas associações e fazer com que os cachorros enxerguem o mundo da melhor maneira possível, é meio de novo fantasioso a gente achar que tudo é positivo. Tem um elemento de estresse importante, quando a gente fala de reforço, tem que existir o reforço positivo e o reforço negativo para uma série de coisas e eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem por quê. Que a introdução desses elementos de estresse podem eventualmente salvar a vida do seu cachorro, tá? Quando a gente fala de apresentação do universo urbano, tem muita coisa no universo urbano que é prejudicial para o seu cachorro. Aliás, se você olhar dentro do seu apartamento, você vai descobrir que tem uma série de coisas que de fato podem prejudicar o seu cão. No lado de saúde, sim. Não só em casa, como na rua, no seu bairro, no seu prédio, enfim. Então, coisas como, por exemplo, aproximação de carros. Infelizmente, a gente ainda vê muitos cães que são atropelados por um motivo ou por outro, seja porque andam soltos na guia, ou porque saem correndo, ou porque abriram um portão e ninguém viu, enfim. Muita gente pergunta como é que eu posso condicionar o meu cachorro a não ir para a rua, a não chegar perto de carros, de motos, de caminhões. Não existe uma forma positiva de fazer isso. E isso não é uma coisa ruim, porque, diferente de uma criança que você pode explicar para ela verbalmente, que chegar perto de um carro em movimento pode ser perigoso, um cachorro você não tem essa possibilidade, você não tem como intelectualizar essa mensagem. Você precisa criar uma ação, uma reação, uma consequência para aquela ideia de aproximação, para que o seu cachorro evite a consequência real, que é o atropelamento, ou se bater com o carro. Então, quando às vezes a gente não cria esse momento, o cachorro vive num universo onde ele acha que tudo vai dar certo. E eu acho que esse é o grande perigo de muita gente que não gosta de trabalhar com a parte de correção, não gosta de entrar com aversivos dentro do treinamento, porque você vai acabar criando um cachorro que acha que tudo vai dar certo. E não é tudo que vai dar certo. Nem todos os cães que você encontrar na rua vão ser amigáveis, nem todos os espaços e ambientes sociais que você vai com o seu cachorro vão ser seguros. Tem uma série de coisas dentro da sua casa que o seu cachorro tem que evitar, como fogão, tomadas, fios elétricos, produtos de limpeza. É importante que o seu cachorro entenda que ele precisa ficar distante desses objetos, desse tipo de estímulo. E como que você insere isso? Você tem que inserir um elemento, uma consequência menor do que a consequência do mundo real seria. Ou seja, por isso que, de novo, eu gosto tanto de trabalhar com a cura eletrônica nessa fase de treinamento específica, porque a forma mais efetiva que você tem de mostrar em níveis baixos que esse é um sinal que precede que lá na frente pode acontecer uma coisa ruim. Eu prefiro que meu cachorro tenha uma sensação ruim com a intenção de atravessar a rua sem a minha orientação do que ele faça isso amanhã e morra atropelado. Então eu quero que vocês entendam um pouco dessa ideia do estresse. Por que esse estresse é uma coisa importante para o cachorro passar? Quando a gente fala de estresse, eu não estou falando só de situações drásticas como coisas que podem custar a vida do seu cachorro, mas como, por exemplo, barulhos altos, tá? Infelizmente, no universo urbano, o seu cachorro vai conviver com barulhos altos. O próprio barulho da sua televisão é alto, muitas vezes, para o seu cachorro. Se você recebe um grupo de amigos em casa e você quer assistir um jogo e o seu cachorro está junto, o volume da televisão do jogo vai ser alto o suficiente. Aquilo, por si só, já é um elemento de estresse para o seu cachorro que você, sem perceber, vai inserir no contexto dele. Eu já conheci muitos casos de cães que ficam extremamente nervosos e agitados em situações como essa, grupos grandes de pessoas em casa, com muito barulho, o cachorro não sabe o que fazer, não tem orientação, reage mal. Enfim, como apresentar esses elementos de estresse de uma maneira justa para o seu animal faz parte de todo um protocolo de treinamento que você pode fazer. Você pode ensaiar todos esses cenários e criar, lógico, em situações menores, você pode criar associações melhores para o cachorro, sim, mas existem situações onde você tem que demonstrar que um sinal predecede a consequência do mundo real. É assim que o cachorro vai entender que certas coisas ele tem que manter distância, como fios e tomadas da sua casa, fogão da sua casa, coisas elétricas, enfim, na rua os carros, os movimentos, as motos, dar espaço. Claro, gente, que tudo isso está dentro do que você faz como programação de educação para o seu cachorro, mas eu acho que, de novo, vamos desmistificar a palavra estresse. Vamos entender aonde o estresse realmente entra como uma função na formação de associações do seu cachorro, tá? Tem coisas que o cachorro tem que associar de forma positiva e tem coisas que o cachorro tem que associar de forma negativa. Do contrário, como ele vai aprender no mundo urbano, o que é perigoso para ele e o que é benéfico. É nosso papel, é nossa responsabilidade mostrar para o cachorro o que a gente quer, o que a gente quer, como a gente quer que ele conviva, até onde ele pode se aproximar de algumas coisas. É o seu papel de protetor. Você tem que proteger o seu cachorro de certo tipo de estímulo e mostrar para ele que certas coisas não vão funcionar se ele der um passo a mais. Então, lembre que eu acho que a grande diferença nessa hora é vocês saberem que cachorro não é criança, você não verbaliza, não negocia e não intelectualiza com ele. Você realmente precisa mostrar, você precisa criar um cenário para esse tipo de situação acontecer. Eu acho que a gente até já falou aqui no canal várias vezes anteriormente sobre, por exemplo, cães que comem fezes, cães que comem as próprias fezes ou as fezes do outro cão da casa ou as fezes do gato da casa. A cola eletrônica, de novo, é uma forma que você tem de intervir à distância e interromper esse comportamento e extinguir ele por si só. É um estresse necessário, lógico, comer fezes pode fazer mal para o seu cachorro sim. Seu cachorro pode ter uma intoxicação, uma bactéria na forte, pode ter que parar no hospital por conta disso. Então, eu acho que a gente tem que manter certas coisas em uma esfera mais simples. Eu acho que tem milhões de teorias por trás de muita coisa. Às vezes a gente quer entender muito sobre o porquê, quais foram os estudos que provaram isso e aquilo. Mas se a gente voltar para o básico, a gente vai entender que especificar o que é certo e o que é errado é simples. Criar uma associação positiva e negativa também é simples. Isso não é cruel. Isso se chama ser justo com o seu cachorro. Isso se chama ter uma comunicação clara, real com ele. É onde ele vai aprender de verdade o que é certo e errado. Ao longo do treinamento, você pode criar associações positivas, trabalhar com a comida o quanto você quiser. Mas em algum momento, você vai ter que mostrar que o mundo lá fora não é só cor-de-rosa, não é só arco-íris. Tem coisas perigosas para ele, sim. E se você não mostrar para ele até onde vão esses limites, amanhã ele paga o preço. Muito provavelmente com a própria vida. Então, eu acho que a mensagem desse vídeo é essa. Repense direitinho a questão do estresse. Lógico, tudo tem que ser feito de uma forma justa para o seu cachorro, mas feito de forma correta, você vai criar um cachorro mais confiante, mais esperto, que vai ter mais habilidade de sobreviver nesse mundo, nesse universo urbano louco que a gente vive aqui. Tá bom, pessoal? Essa era a minha mensagem de hoje. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, deixem aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.